Olá galera, um abraço do professor Silvestre. Estamos aqui hoje, mais uma gravação do oitavo ano. Aquele abraço, saudades. Logo estaremos juntos novamente. E hoje nós vamos trabalhar algumas dicas para tornar sua leitura mais eficiente em inglês. Observe as palavras cognatas, palavras parecidas com o português na grafia e no significado. Vejamos alguns exemplos aqui que a gente tem. Em inglês, competition, compreensão. Television, televisão. Rádio, radio. Rádio. Music, música. Aria, aria. Woman, humano. Emoção, emoção. Então, essa situação aqui mostra que algumas palavras são bem parecidas no inglês e português e que podem ajudar você na compreensão. Essas palavras são chamadas de cognatas. E aí há algumas ideias que apresentam aqui mais algumas palavras como Factors, fatores, garagem, regular, latino, mission, missão, offensive, other, outro, comedy, comédia, viral, vídeo, diferente, e pagers, páginas, e comic, comic. Essas são algumas mais cognatas. E mais algum material com essas cognatas para vocês entenderem. Potential, potencial, minute, minute, conom, economia, studental, example, persistent, sort, future, positive, composition, important, important, creation. Então, são algumas situações ainda das cognatas que a gente pode ver. Cuidado. Nem sempre as palavras cognatas que são escritas iguais têm o mesmo significado. Essas palavras, elas podem ser denominadas de falsos cognatas ou falsos amigos, como é conhecido no inglês de false friends, pois parecem ser uma coisa mais realmente e pode ser outra totalmente diferente. Os falsos cognatas, elas são aquelas palavras que têm a mesma escrita ou muito parecidas ao português, mas seu significado ou traduções são diferentes. É difícil identificar um falso cognata, pois não existe regras para isso. Melhor mesmo para você, nessa situação, é fazer a decoração dessas palavras, das principais palavras em inglês, que são consideradas de falsos friends, né? Falso cognatas. A seguir, você verá uma lista com algumas palavras em inglês que são consideradas falsos falsos cognatas. Come, né? Tradução errada, né? Come. E a tradução certa é vir e entrar. Então, essas são algumas situações que a gente pode estar vendo, ó. College, colégio, só que não é, né? é faculdade. Então, essa aqui é uma palavra que pode levar, induzir você ao erro na hora que você traduzir uma frase, um texto. Então, a gente tem que ter muita atenção, né? Truque, né? Como se a tradução errada, truque, e a tradução certa, caminhou, caminhou. Certo? Então, tem mais exemplos aqui que a gente vai vendo, né? Tipo, sei, como se fosse sai, e aí, dizer, né? Então, totalmente diferente. Century, cintura, século, né? Totalmente avesso ao significado que a gente pensa ter a palavra, só que é diferente. É... Outras situações, né? É... Lunch, cops, é... Lunch, você leva a indução de pensar que é lunch, mas é almoço. Cops, copos, não é? É policiais, né? Então, são situações que você vai vendo que é... Precisa ter atenção nessas várias palavras aqui que a gente vai demonstrando para vocês. Então, você analisa as palavras do conteúdo, principalmente verbos e substantivos, repetitivas em um texto. Elas merecem atenção especiais, pois, de alguma forma, expressam o conteúdo do texto, certo? Então, é muito importante você estar conectado, ter o conhecimento de verbos e substantivos. Veja também as marcas tipográficas, que ajudam o leitor a entender as informações verbais. É... Os números, né? Essas... Essas marcas tipográficas, é... Os números, é... Os símbolos, tipos de letras destacadas, as que estão mais escuras, que são chamadas em negrito, tipo de... Diferente da... Da normal. Então, também tem as letras maiúsculas, que chamam a atenção. Os gráficos e a repetição do texto em parágrafos. Cada parágrafo, normalmente, corresponde a uma ideia principal. Então, você tem que estar conectado nessa situação, quando analisar esse texto em inglês. Cultive também o hábito de fazer a primeira leitura de um texto rapidamente, procurando, neste primeiro momento, perceber qual o assunto geral, né? Então, é muito importante você já pegar o texto e ter uma noção do que você vai ler, né? Do que você vai trabalhar. Você pode entender o texto mesmo sem saber, necessariamente, o significado de... Das palavras que... Todas que tem nele. Mas algumas vão te dar o norte, vão te nortear. Alguma palavra que você encontra, já vai te clareando dentro dessa questão. Por isso, não permita que algumas palavras desconhecidas por você, comprometam a sua compreensão geral, que quase sempre é a mais importante, certo? Outra coisa também, que você não pode tudo traduzir, né? A questão cultural, você não pode traduzir tudo ao pé da letra. Você tem que ter a noção básica certa do que aquele texto vai significar. Mas você não pode levar a traduzir ao pé da letra americana ou britânica, ou seja lá qual o inglês, que você vai traduzir esse texto, se é do inglês britânico ou do inglês americano. Contudo, que ele tem um sentido e também com a sua realidade aqui na hora de traduzir, certo? Então, isso é muito importante. Outro, você pode também adivinhar o significado de palavras desconhecidas usando o contexto das palavras que você já conhece. Então, tem algumas palavras que você já tem conhecimento, né? Então, isso facilita sobre o assunto lido e as pistas de gramática que você também pode ver. Então, o artigo there, there, antes de work, nos diz que esta palavra é um substantivo e não um verbo. Então, é muito importante você ter esse conhecimento de substantivo, verbo, artigo. E aí, observa-se uma palavra desconhecida por você aparece diversas vezes no texto, né? O que vai acontecer? Os vários contextos onde ela se encontra, certamente facilitarão a predição do seu significado. Você vai pelo contexto da frase, certo? Então, isso é importante. Então, ao deparar com o texto logo, leia inicialmente os títulos. Ele vai ter os subtítulos, as primeiras e últimas linhas de cada parágrafo. Dessa forma, será mais fácil você selecionar o que ler e encontrar as informações que você está desejando. Então, você pega e faz essa adaptação principal, né? Quando você pegar o texto, você vai observar os títulos que ele contém, os subtítulos. Veja o primeiro parágrafo, o último parágrafo. Então, é uma facilidade que você vai encontrar na hora de pegar o texto em inglês. Ao procurar palavras no dicionário, lembre-se de observar o contexto e escolher o significado que mais se adapta ao sentido do texto, né? Então, você pode deixar o dicionário para o último caso. Só que você tem que traduzir essa palavra, quando você vai buscar o dicionário, ao que se idealiza ao melhor contexto da situação dessa frase, certo? Então, lembre-se sempre que, mesmo sem ser um conhecedor profundo de inglês, você é capaz de ler, você é capaz de compreender textos autênticos escritos na língua inglesa, certo? Então, nós vamos ter situações para letra de música, né? Você pode ver letra de música para que a gente vai trabalhar, interpretar textos. Então, essa situação é muito importante. Essas dicas são muito importantes para você na hora de fazer essa pré-leitura, essa definição do texto em inglês, ok? Então, na nossa próxima aula, a gente continua, certo? Então, foi importante hoje a gente ver um pouco sobre essa situação, porque tudo faz parte dentro de uma língua quando você está aprendendo. Tudo é importante, ler texto, ver a parte gramatical, certo? Então, isso é importante para a gente, beleza? Então, um abraço do professor Silvestre. Na próxima aula, a gente continua. Goodbye, my friends. Nice to meet you.